E o terceiro elemento, gente, é a velocidade de venda. Como assim, Miguel? Se você está com seus touros prontos para vender em maio e você vende todos eles em maio, estou dando só um exemplo, é uma realidade muito diferente para a fazenda, para o sistema produtivo da fazenda, para o gerenciamento da fazenda, para os custos da fazenda, do que você vender esses touros entre maio e dezembro do mesmo ano. Parece que o faturamento foi o mesmo, parece que o custo de venda foi o mesmo, mas você vendeu ao longo do ano de uma forma muito mais espaçada que consumiu muito mais recursos do seu processo. O Rodrigo aqui está dando um exemplo. Antes vendia touros de 550 quilos em 12 parcelas. Hoje você vende um touro por 30 parcelas por 800 quilos. O exemplo dele, números dele aqui. Olha que interessante. Bom, esse touro de 800 quilos com certeza custou muito mais caro do que esse touro de 550 quilos. E se você está vendendo em 12 parcelas ou em 30 parcelas, o seu fluxo de caixa é muito diferente e provavelmente a sua inadimplência também vai ser diferente. Você tem que estar atento a esses pontos aí para não se enganar. E por isso que você vai ver fazendas grandes, por exemplo, fazendo leilões. Por quê? Se uma fazenda tem mil touros para vender, 500 touros para vender, 300 touros para vender, você tem mil touros para vender e o ano tem 200 dias úteis. Se todo dia útil do ano ele vender cinco touros, ele tem que estar atendendo diariamente o ano inteiro para vender mil touros. E provavelmente para a logística, para a gestão, para ele conseguir criar uma dinâmica de atendimento a cliente e tudo mais, não vai funcionar. Ele não vai fazer sentido para ele mexer com o touro todo dia, mostrar a touro todo dia, interagir com o cliente todo dia de uma forma muito intensa na fazenda. Por isso que você escolher, por exemplo, a opção de fazer um leilão pode ser até mais caro, mas na sua estratégia, no seu modelo vai fazer sentido porque você vai acelerar o processo. Estou falando que leilão é melhor? Não. Estou falando que leilão é pior? Não. Estou falando para você fazer conta, para você se perguntar, para você entender, para você pensar profundamente sobre o seu negócio e para você calcular os custos. O leilão é uma coisa muito bonita, muito envolvente, muito glamourosa, muito vaidosa, que faz os números ficarem mais altos de faturamento e de custo. E se você bobear, você se engana, fica aí com o olho brilhando e tal, tal, tal. É, quanta gente cai nessa cilada, né? Você tem que tomar cuidado em relação a isso. Então, cuidado se você não está mudando o seu modelo de negócio e aumentando muito o custo de venda com o objetivo de aumentar o preço de venda, o faturamento de venda. E às vezes tem maneiras que vai fazer mais sentido para o seu negócio, para o seu modelo, para a sua personalidade, para o seu jeito de tocar e vai fazer mais sentido você estar atento a isso aí. Então, fica focado nisso aí, que isso pode mudar a maneira como você está tocando isso aí.